O grupo criminoso suspeito de transportar drogas em caixões é alvo da operação em Minas Eles agiam nas cidades da região, como Pouso Alegre e também Três Corações Ô louco meu, ô louco meu, põe no ar E essa operação teve o objetivo justamente de desarticular uma quadrilha que utilizava caixões para traficar drogas É isso mesmo, depois de várias apreensões de entorpecentes dentro de caixões a polícia identificou duas organizações criminosas que praticam esse ato Uma delas em âmbito nacional, com movimentações de até 350 milhões de reais e a outra em âmbito regional Por isso hoje foram cumpridos sete mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão Mais de seis pessoas foram presas nessa operação E a polícia encontrou também droga, encontrou arma de fogo, apreendeu munição E segundo informações da polícia, esse grupo age dessa maneira Colocando drogas dentro de caixões para poder ludibriar a fiscalização Todo o esquema era comandado do interior de um presídio onde o líder da organização criminosa está detido e foi condenado a 26 anos por homicídio É Boni, o Boni está aí, o repórter, parabéns e o Boni, bom trabalho